Eu não quero ser escapável Eu não quero ser objeto da tua observação Eu cansei de ser dispensável Cansei de ser compreensível Cansei de ser intocável Cansei de ser inatingível Cansei de ser comparável Cansei de ser odirigível Eu cansei de ser objeto da tua observação Eu tô nadando contra a corrente Também os peixes nadam por nada Eu posso ser o que você procura, baby Eu tô confusa, mas não tô errada Eu tô nadando contra a corrente Também os peixes nadam por nada Eu posso ser o que você procura Eu tô confusa, mas não tô errada Então me dê sua atenção Eu não quero ser descartável Eu não quero ser reciclável Não quero ser indesejável Eu não quero ser divisível Não quero ser insolúvel Eu não quero ser comestível Eu não quero ser objeto da tua observação Eu tô nadando contra a corrente Também os peixes nadam por nada Eu posso ser o que você procura Eu tô confusa, mas não tô errada Eu tô nadando contra a corrente Também os peixes nadam por nada Eu posso ser o que você procura Eu tô confusa, mas não tô errada Então me dê sua atenção Eu não quero ser descartável Eu não quero ser reciclável Eu cansei de ser dispensável Eu cansei de ser compreensível Eu não quero ser indesejável Eu cansei de ser inatingível Eu cansei de ser um objeto Então me dê sua atenção Eu tô nadando contra a corrente Eu cansei de ser impensível Eu não quero ser em seguida Eu não quero ser não